Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Camino Obis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios possivelmente adiado. Exatamente, rapaz. Nós temos que conversar aqui, meus amigos, no vídeo de hoje sobre Mortal Kombat 2021, mais uma vez, esse filme delicioso que está quase chegando aí pra gente, e esses boatos aí de um adiamento dele pra o dia 22, dia 21 de abril. Essa foi a possível data que nós ficamos sabendo aqui, inclusive na live da semana passada, não lembro se foi na quinta ou na quarta-feira que nós fizemos essa live, o pessoal veio com esse assunto, e a gente esperou um pouco mais pra gente poder ver se mais algum canal iria noticiar sobre isso aí, falar a respeito e tal, se seria realmente oficializado, porque assim, cara, na data de gravação desse vídeo que a gente está fazendo aqui, eu fiz algumas pesquisas, eu esperei um pouco, e assim, eu não vi nenhum site desses grandes, ou então mesmo um pronunciamento da própria Warner, sobre um adiamento oficial do filme de Mortal Kombat. Então pra gente, pelos meios que a gente está pesquisando aqui, ainda continua da mesma forma. Nós vimos alguns poucos sites falando sobre isso, entendeu? Mas como a Warner não falou a respeito, e até mesmo Twitter, Instagram e tudo mais, de tudo que engloba a cobertura do filme, não falaram a respeito. Então, a gente vai comentar sobre isso daqui, como isso poderia impactar o filme no Brasil, e também a respeito de alguns canais que, pegando o exemplo do Snyder Cut, eles poderiam utilizar pra poder facilitar o acesso do filme aqui no Brasil, e a gente não ter problema com as versões de Xperia da parada. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, só rapidinho, galera, como de praxe, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, galera, que nesta semana, na próxima terça-feira aí, dia 30, às 18 horas, teremos a BGS Day, esse evento maravilhoso aí, a Super Live da Brasil Game Show, mais uma vez acontecendo, e nós teremos lá de volta o Momento Nintendo, atrações especiais, o BGS Cosplay, e também a participação, como diriam os japoneses, né, nosso querido Nakama Chota, trazendo aí a Video Games Orquestra, galera. Então vai ser muito da hora, marquem nas agendas de vocês aí, e fiquem ligados em todas as redes da Brasil Game Show, seja o Face, Twitch, YouTube também, pra vocês não perderem absolutamente nada. Então vamos lá, meu querido Alanis, começando a falar sobre isso daqui, cara. Seguinte, em live, na semana passada, a gente tava conversando sobre essa questão do adiamento, o pessoal lá mandou alguns links pra nós, relatando a respeito disso, e a gente ia gravar um vídeo na semana passada mesmo, só que aí, em conversa com o Alanis, a gente falou, cara, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar outros canais falarem a respeito, especificarem melhor como é que isso vai funcionar, entendeu? Porque, assim, todo mundo sabe que o Brasil, ele tá passando por um momento bem complicado por conta dessa pandemia. Então nada mais justo, cara, do que entrarmos em lockdown pra poder tentar conter o avanço dessa parada, porque tá osso. E isso aí inclui também o fechamento dos cinemas. Consequentemente, não teremos Mortal Kombat passando aí. E essas notícias, né, Alanis, disseram sobre a vinda do filme aí, no dia 21, 22, mais ou menos, de abril, que seria uma semana depois do lançamento oficial que tá programado, não só aqui, como em outros países também. A gente sabe que vai ter lançamento antes, que o próprio Stan colocou no Instagram dele que ele vai assistir o filme no dia 7 de abril. Então, assim, cara, eles adiarem uma semana, seja o que for, aqui no Brasil, eu acho que não faria diferença alguma, porque como comentamos lá nessa live também, a gente tava falando sobre as opções de Xperia aí, que podem estar disponíveis depois, entendeu? Porque, assim, a ideia, né, Alanis, de utilizar um sistema de streaming, ela é ótima, cara, é excelente, facilita muito o acesso, mas, infelizmente, isso incentiva muito essa questão da Baía dos Piratas, entre outras coisas aí, entendeu? De disponibilizar ali aquele arquivo do filme de outras formas ali pra que as pessoas possam adquirir e consumir esse conteúdo. E se eles realmente fizerem isso, cara, pode ter certeza que o lançamento aqui no Brasil, a forma de distribuição e o lucro que eles iriam obter vai ser prejudicado, porque tem muita gente que não vai esperar, cara. Assim que esse filme sair nos principais países aí, principalmente no dia 15, 16, pode esperar que daí um tempinho já vai estar disponível também pra galera adquirir via internet. Infelizmente, isso acontece. A gente entende que o filme tem causado uma ansiedade muito grande no público. Tem muita gente com vontade de assistir e tem muita gente com vontade de assistir o quanto antes. Vamos dizer que não for adiado aqui no Brasil, mas o adiamento acaba sendo um agravante que eu vou comentar em seguida. Mas com a data oficial de lançamento, tendo lançamento só na HBO Max e nos cinemas, aqui no Brasil provavelmente não vai estar abrindo cinema ainda. Sim. Então a gente não vai ter no cinema. HBO Max não chegou aqui no Brasil. Só em junho. Então, vejam bem, HBO Max só em junho, não vai ter cinema aberto. Resultado, a galera vai atrás das fontes alternativas. E não tem como segurar isso. Então o ponto principal é uma flexibilidade pra lançamento em outras plataformas, assim como aconteceu com a Liga da Justiça do Zack Snyder. A gente viu que saiu uma porrada de lugar. Agora, nesse ponto, por si só, a gente já vê um baita problema. Porque o que os caras poderiam faturar com o público brasileiro, que é muito grande, já não vai mais. Isso sem falar, né, Alanios, que a comunidade brasileira de Mortal Kombat é gigantesca, cara. Obviamente que nós temos diversos países aí com um público bem condensado de fãs de Mortal Kombat. Mas a nossa comunidade aqui, ela é bastante forte, ela é muito fã, entendeu? Então eu acho que ela é bastante importante também pro crescimento desse filme, entende? Pra questão das bilheterias e tudo mais. E assim, eu acho que tá mais do que claro que não vai ter como a gente assistir esse filme no cinema por conta da situação que a gente tá passando aqui agora, principalmente no nosso país, entendeu? Mas, vejam só, quando eles lançaram o Snyder Cut, olha só o número de plataformas que estavam disponíveis e ainda estão, por um tempo limitado, né? Peguei até do omelete essa notícia, ó. O Snyder Cut, ele pode ser alugado nas seguintes plataformas. Apple TV, claro, Google Play, Look, Microsoft, PlayStation, Sky, Wallplay, Vivo e Watch BR, mano. Então assim, você pode fazer um aluguel lá, o valor pode ser um pouco ensalgado pra alguns, mas, cara, tá à disposição aí pra você alugar e ter ele ali por um tempo limitado pra você assistir e tudo mais e não precisar recorrer a outras vias aí não oficiais pra poder conferir esse filme. E eu acho que é importante a gente dar essa moral pra Mortal Kombat justamente por a gente saber que uma sequência, um spin-off ou qualquer outro material lá que os caras estão planejando, o universo de Mortal Kombat depende do sucesso desse filme. Então assim, nós temos essas diversas opções aqui que foram disponibilizadas para o Snyder Cut. Como os cinemas aqui do Brasil, a coisa tá bem complicada, mano, eles poderiam pelo menos manter o lançamento aqui no Brasil nesses meios digitais, cara. Isso já ia ajudar pra caramba todos nós pra poder conferir esse filme aí. Tinha até promoção lá, a galera da live comentou com a gente, acho que foi o nosso querido Leon Trindade, mano, que comentou lá que ele pegou o Snyder Cut por R$3,90, não foi, Alanios? Através do Google? Uma coisa assim? Então assim, cara, o ponto principal desse vídeo é justamente falar sobre essa questão do adiamento que ainda não é uma parada oficial ao nosso ver porque a gente pesquisou em algumas fontes aqui e não encontramos principalmente a própria Warner falando a respeito disso e também, cara, poder fazer esse apelo aí pra própria empresa, né, velho, de pelo menos liberar nos meios digitais pra gente poder assistir junto com a data dos outros países aí que tá programado pro dia 15 e 16 e eu tenho certeza que muita gente também que não conhece tanta franquia, só ouviu falar e tudo mais, estando disponível nesses canais, eles vão sim pegar pra poder conferir porque o retorno que o trailer deu lá, mesmo sendo um Red Band e tudo mais, não foi à toa, entendeu? As pessoas estão querendo, estão animadas, estão empolgadas e se rolar mesmo esse adiamento, vai ser inevitável a chegada desse filme em meios alternativos aí e eu tenho certeza que muitos aqui do Brasil, cara, não vão esperar esse tempo a mais aí pro filme ser lançado aqui de maneira oficial, enquanto geral lá fora já tá assistindo, já tá colocando impressões na internet, vai ter diversos sites falando a respeito, vai rolar spoiler pra caramba, então vai ser complicado, então só espero, cara, que a Warner pelo menos libere em meios digitais. Obviamente, a gente não vai falar pra poder liberar no cinema também porque pra nós aqui realmente não pode fazer isso agora, entendeu? Não é legal, a gente tá passando por uma situação complicada e recomendamos que todos se mantenham em casa e peguem esse filme por meios digitais, cara, caso ele saia oficialmente nessas mesmas plataformas aqui, né, Alanis? Exatamente. Agora, indo pra outro cenário que eu ia comentar, né? Digamos que a Warner vai lá e consegue disponibilizar pelos meios digitais, mas aconteça o adiamento pra uma semana depois da forma como comentou aí no início, né? Cara, vai dar preju pra eles do mesmo jeito. Os dois cenários é muito prejudicial, então é bem provável que eles estejam nesse momento tentando viabilizar outras formas de disponibilização do filme e um jeito de tentar não adiar. Não tem como. Se você não prever o tamanho do preju que você leva numa situação dessa, meu, você tá muito júnior, você não tem que trabalhar pra Warner, não, sem trabalhar, sei lá, na tua casa, porque... Se com o filme saindo no dia já acontece, imagina com o filme atrasando uma semana Isso sem falar, né, Alanis, que adiar o filme por uma semana, cara, não resolve nada, velho. A pandemia não vai melhorar em uma semana, bicho. Então, assim, eu acho que eles estão pensando realmente em estratégias pra poder lançar esse filme da melhor forma na data prevista mesmo. Acho que é por isso que em outros canais maiores e a própria Warner, isso ainda não foi noticiado, porque eles estão pensando a respeito. o adiamento pode acontecer? Pode. Mas ainda, pelo jeito, cara, eles estão pensando em como trabalhar esse filme aí, o lançamento dele, entendeu? Eu acho que a gente vai ter até um reflexo disso, cara, com o lançamento de Godzilla vs Kong que tá logo aí. Tá na cara, né, tá chegando aí, vai ser um ótimo exemplo. Pô, meus amigos, mas então é isso, cara, era sobre esses assuntos que a gente queria tratar com vocês aqui, dar a nossa opinião, entendeu? E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham disso? Vocês acham que o Mortal Kombat 2021 vai ser de fato adiado aqui no Brasil? Vocês acham que isso pode prejudicar o filme? E mais importante, vocês acham que eles poderiam de fato liberar o filme em todas essas plataformas que nós citamos aqui, assim como eles fizeram com o Snyder Cut? Porque pra nós seria uma boa estratégia pra eles poderem conseguir disponibilizar isso daí pro máximo de público possível aqui dentro e a gente poder dar um apoio pro filme assistindo pelos mil oficiais. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativar o sininho pra não ter uma dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui, um beijo, gostou, se você for olhar o botão esquerda e direita de cada um de vocês, até mais... Vamos!